Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês comprinhas da Shem, sim, eu fiz mais comprinhas e quero mostrar tudo pra vocês, vou saber, são casacos de inverno, então se você gosta de conteúdo já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe e vem comigo! Então gente, já coloquei tudo no cabide porque eu usei quase tudo. Esse aqui, primeiro que eu vou mostrar pra vocês, eu usei num vídeo, num dos vídeos de decoração de Natal por Manhattan, eu usei ele uma vez, uma ou duas, não, usei duas vezes. Mas, ai gente, eu amei! Olha que coisa mais linda, ele é bem comprido. O bolso não é fake, é importante ressaltar isso, com forro, porque muitos casacos da loja online ou não tem forro, ou não tem bolso, ou não tem os dois, e ele é bem quentinho, tá? Eu fui num dia que tava muito frio e super escantou, já foi o suficiente, e eu amei, gente! E olha que eu não sou muito de xadrez, mas esse aqui eu amei! Combina com tudo. Deixa eu vir mais pra cá aqui no sofá, ó! Mas, eu vou experimentar pra mostrar pra vocês, então... O próximo, esse aqui eu usei uma vez também, e foi no ano novo. Provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, eu já vou ter usado mais. Mas eu tinha que gravar logo, porque aí, senão eu vou usar, vou sujar. Gente, ops, que capuz, ó! Eu achei a coisa mais linda, era um casaco que eu tô há anos querendo, porque eu tenho um preto, bem reforçado. E aí, eu queria um branco. O preto é mais reforçado que esse, tanto que foi mais caro. Mas esse, eu amei os detalhes em preto, os zíper pretos, os botões, ó! Cheio de bolso. E eu usei ele no ano novo, vocês devem ter visto no vídeo do ano novo, ele é a coisa mais boa, mais quentinha. Tem capuz, dá pra tirar capuz, porque tem zíper aqui. Dá pra tirar esse pelo aqui, pelo é falso. E, ai, gente, eu amei, dá pra regular também. Ó, deixa eu abrir mais pra trás. Também irei experimentar, mas, ó, achei a coisa mais linda. E ele tem um brilhinho, que nas fotos aparece. E esse aqui, que eu ainda não tinha coragem de usar, que é o meu xodó. E provavelmente eu também já vou ter usado quando eu postar esse vídeo. Gente, eu amei. Esse aqui foi mais caro, até porque... Foi mais caro? Ah, mas não foi muito mais caro, não. Porque o forro, olha só. Vocês estão vendo aqui que eu já estou levantando um peso aqui. Ele é maior, de comprimento. O forro, ó, dá pra ver que ele é mais fofinho, mais reforçado. Eu amei, ele é rosa em detalhes, em preto. E vocês não vão acreditar no preço, gente. Desses três casacos aqui. Ó, o bolso. Aqui o capuz também, dá pra tirar. E aqui também o pelo dá pra tirar. Esse, tanto nesse quanto no outro, eu não gostei muito que o pelo dá pra tirar. Porque fica essa coisa aqui, ó. Ou eu preferia que fosse em zíper. Porque botão, ó, ó, fica um buraco aqui. Mas quando eu uso, quando eu põe capuz, ó, nem se vê. Ai, gente, achei coisa mais linda. Olha aqui. Esqueci de abrir o outro também, mas quando eu provar, esse é meu show. Toca, ainda não sei. De coisa mais linda. E, antes de se perguntar, eu vou falar pra vocês, gente. Os casacos estavam na promoção e eu esperei pra comprar na Black Friday. Então, ficou mais promoção ainda. Porque, se você não acreditar, esses três casacos aqui, deu um total de 98 dólares. Vou deixar passando no final do vídeo os valores e os tamanhos. Não, foi tudo tamanho L, né? L. É, tudo tamanho L, porque eu vi nos comentários, aí eu olho se tem muita gente falando que é tamanho pequeno, que tem que comprar um tamanho maior. E, também, pelo seguinte, eu não vou botar só o casaco, né? Eu vou botar um monte de roupa por baixo. Então, eu já comprei tamanho L. Ai, gente, eu amei e a promoção tava tão boa que eu, óbvio, aproveitei a promoção da Black Friday e ainda usei um cupom de desconto que eu tinha na loja. E, ai, esse barulho é do ar. E, saiu apenas por 98 dólares. Esses três casacos. Quanto que eu ia achar? Nunca. Porque só um casaco desses tá 98. E, olha lá, que eu já vi até por mais. Três casacos de inverno por 98 dólares, gente. E a coisa mais quentinha. Então, vamos pra pote boa, né, gente? Vamos experimentar. Vamos lá. Esse é o primeiro casaco, gente, que eu já usei aqui. Óbvio que eu não vou usar com essa lusa térmica por baixo. Eu sempre gosto de usar com uma lusa de lã. Gente, achei que fosse mais linda. Olha que chique. E, olha, já vou falar os defeitos, as qualidades, tudo pra vocês. Eu amei o tecido. É de ótima qualidade. Mas, como vocês podem ler aqui na manga, ó. É curto na manga. E eu vi também nos comentários que ele é curto. Eu já sabia disso antes de comprar. E esse é tamanho L. Mas se bem que o meu braço é bem comprido, gente. O meu braço é mais comprido que o meu braço. Então, ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Ele vai estar aqui. E aqui ele é bem comprido, ó. Ele vai até quase até o joelho. É, vai até o início do joelho, ó. E o que que eu notei nas fotos? Por ser um comprimento não ser tão comprido e nem tão curto. Dependendo do calçado que tu coloca, tu fica com a sensação que tu tá menor, né? Que tu tá achatado. Então, tem que cuidar isso também. Ai, gente. Achei coisa mais linda. Achei chique. Só botar ele, ó. Deu. Tá pronto. Tá pronto pra sair, ó. Achei coisa mais linda. E o que eu tinha pensado em fazer, ó. Forro, tá? Bolso, que não é fake, como vocês podem ver. O que eu tinha pensado em fazer, quando eu... Quando eu tiver com a minha máquina, é aumentar aqui o punho e diminuir aqui, ó. Que ele é bem comprido. Aí, diminuir, sei lá, em palma, talvez. Ó. Deixa eu ver como é que fica. Assim, talvez? Que não fica tão comprido. Ah, não sei. Mas se bem que eu gosto assim, gente. Eu também amei esse. Ai, gente, amei. Achei muito chique. Também tava muito barato. Ó. Vou mostrar pra vocês os detalhes. Ele é em xadrez. Daí tem branco, preto, cinza, né? Que dá a ilusão de ser cinza, vermelho. Achei lindo. Combina com tudo. Amém. Gente, esse aqui que eu usei no ano novo, que eu achei com essa mais linda, que eu queria vestir branco, mas daí eu só tinha roupa preta. Quer saber? Vou colocar o casaco novo. Olha como ele é comprido. Ai, meu Deus. Eu amo bolso. Tem bolso aqui, tem bolso aqui. Mas isso eu não vou usar, né? Porque vem na altura do seio. Cheio de detalhe. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Uma qualidade ótima. Já usei em Manhattan, no frio. Ah, prendi meu cabelo. Bem louco. No frio. E, deixa eu falar, é bem quentinho. Chega da mais linda. E aqui dá pra regular. Cheio de botão. Zíper. Detalhe. Tem um detalhe aqui que eu também gosto. E aqui tem um capuz, ó. Tá até grande. Dá até pra fazer assim. Como eu falei pra vocês, gente. O capuz, eu preferia que isso aqui, ó. Tá vendo aqui que tem um buraco aqui, ó. Nos dedos. Poderia ser de zíper. Ou poderia ser costurado mesmo. E, ó. Não dá nem pra ver a cara. Mas eu não costumo usar com capuz, não. E dá pra tirar o pelo do capuz. E dá também. Tem um zíper aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Dá pra tirar o capuz também. Eu amei. Nossa, já deu até um calor aqui com as casas. Eu costumo usar. Ah, só essa parte aqui que é feita, ó. Não vai achar que tem mais bolso. Porque é feita aqui, ó. Mas só de ter esses dois bolsos grandes. Mas esses dois aqui tá ótimo. Eu gosto de usar casaco assim, ó. Abertinho. Né? Claro, depende muito do frio, né? Do vento. Daí eu fecho. Não vou ficar, né? Usando aberto. Mas. Gente do céu. Eu amei. E ele é comprido. Esquenta bastante. Ai, que coisa mais linda. Fui desligar ali um alarme. Ai, gente. Amei. Tô apaixonada. A única coisa do branco é que suja, né? Mas, ó. Eu usei uma vez em Manhattan. No ano novo. E eu não sei se você tá vendo alguma coisa. Mas eu não tô vendo nada de sujo. Tá vendo? Cuidei, né? Cuidei pra não sujar. Vamos para o outro. Gente, esse é disparado no meu xodó. Olha isso. Ai, que coisa linda. Amei também que tem dois bolsos gigantes. Muito quentinho, comprido. Esse é mais pesado que o outro. Ó, porque tá vendo aqui? Ele é bem mais fofinho. É mais quente que o outro. Ai, também é mais bonito, eu acho. Que lindo. Eu amo se contraste, assim, esses detalhes rosa com preto. Acho que é coisa mais linda. Eu não tenho um estilo tão patricinha, né? Eu tenho... Quer dizer, eu sou eclética. Eu tenho tudo que é roupa. Eu tenho usado mais preto. Mas, gente, quando eu gosto de uma coisa rosa... Ai, agora só porque eu falei, eu já que nem perro. Mas ele... Ai, ele vai até aqui, ó. Isso aqui eu não sabia. Que vai até o queixo. Gente! Não era do que eu pensava que eu parava por aqui. Quando eu tinha experimentado antes. Ai, gente, que lindo! Eu adoro os detalhes em preto. Dá pra fechar aqui o botão. Bolso, comprido. Esse aqui já vai até o joelho, ó. Já. É mais comprido. Ai, achei a coisa mais linda. E aqui também, ó. Dá pra tirar o capuz. E vamos botar o capuz. Ó. Ah! Que amor, gente! Eu tô muito... Muito paticinha. Só que ele é comprido, ó. Ó, minha cabeça não é tão gigante. Se eu botar ele mais assim, ó. É até tá com a minha cara. Isso aqui, gente. Com certeza. Agora sim. Né? Parece um urso. Isso aqui, com certeza, eu vou arrumar. Porque eu não gosto disso aqui, não. Eu vou costurar quando eu tiver na máquina. Pra quem não sabe, né? Eu sou formada em moda. E eu sei costurar. Faço algumas das minhas roupas. Então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas da loja da Shein. Eu sei que foram poucas coisas. Só três casacos. Mas essa foi uma compra única dos três casacos. Que saiu pra um preço muito bom. Então eu usei o desconto da Black Friday. Mais alguns cupons de desconto. Ah, é importante falar que eu tinha esquecido. Eu comentei os outros produtos que eu havia comprado da Shein. E isso quando você comenta o produto, né? Falando, ah, é bom o tamanho, a qualidade. Enfim. Fazendo avaliação, né? Eu fiz de todas as outras peças que eu tinha comprado. E foram muitas. E isso acumulou pontos. Os pontos se transformaram em desconto. Então deu tipo uns 17, 19 dólares de desconto. Então eu tive mais desconto ainda. Usando desconto da Black Friday, cupom de desconto e mais os comentários. Então por isso que saiu um preço tão bom. Saiu três casacos por 98 dólares. E é isso, gente. Até pensei em mostrar mais peças nesse vídeo. Mas eu acho que como os casacos são pesados, são grandes, né? Gigantescos de inverno. Eu vou parando por aqui. Mas vai ter muito mais vídeo, muito mais compra ainda pra mostrar pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo. Beijo e tchau. Tchau.